As vezes você grita e ninguém te ouve Você precisa de ajuda e ninguém percebe Você está em um lugar muito ruim Aonde não queria estar Sabe que precisa seguir Só não tem mais forças pra lutar Chegou a hora de você mostrar que é forte E deixar a luz que há em você brilhar E a sua verdade Que você esconde por medo de ser julgador Mostrará quem realmente você é Então libera Isso que está dentro de você Eu sei que é algo bom E não precisa se esconder Atrás de mentiras Todos terão que te aceitar Do jeito que você é Você está em um lugar muito ruim Aonde não queria estar Sabe que precisa seguir Só não tem mais forças pra lutar Chegou a hora de você mostrar que é forte E deixar a luz que há em você brilhar E a sua verdade Que você esconde por medo de ser julgador Mostrará quem realmente você é Mostrará quem realmente você é Então libera Isso que está dentro de você Eu sei que é algo bom E não precisa se esconder Atrás de mentiras Todos terão que te aceitar Do jeito que você é E a sua verdade Que você esconde por medo de ser julgador Mostrará quem realmente você é Mostrará quem realmente você é Então libera Isso que está dentro de você Eu sei que é algo bom E não precisa se esconder Atrás de mentiras Todos terão que te aceitar Do jeito que você é Todos terão que te aceitar Do jeito que você é